Olhando hoje para o que o planeta Terra é, ninguém imagina que esse local de paz um dia já foi um caos terrível para quem nele vivia. No final do período devoniano superior, muita vida desaparecia em uma das maiores extinções em massa pelas quais a Terra já passou, há cerca de 359 milhões de anos atrás. E diferente de asteroides, vulcões e eras glaciais, uma nova pesquisa do astrofísico Brian Fieldes nos Estados Unidos indica estranhamente que esse fenômeno pode ter vindo do outro lado da galáxia, de uma estrela que explodiu há 65 anos-luz da Terra. Supernovas são conhecidas por espalhar raios cósmicos de alta radiação em grandes distâncias. Essas que são capazes de esterilizar a vida a qual conhecemos, comumente admiradas por nós através das lentes do telescópio Hubble, raramente imaginamos o quanto isso pode nos afetar aqui na Terra. Mas registros geológicos mostram que talvez não seja bem assim, e que em algum momento já fomos vítimas de um evento dessa magnitude. E os suspeitos anteriormente para essa conhecida devastação no período devoniano incluem um super vulcão que teria asfixiado a vida na Terra ou a colisão de um asteroide. Mas como uma supernova poderia causar a extinção em massa? Uma supernova ocorre quando o núcleo de uma estrela, por alguma razão, entra em colapso. Atualmente, sabemos que esses colapsos podem ocorrer de duas maneiras diferentes. O primeiro ocorre nos sistemas binários de estrelas, ou seja, duas estrelas que orbitam entre si. Quando uma das estrelas é uma anã branca, esta rouba a matéria de sua estrela companheira, fazendo com que ela acumule muita matéria. E bem, possuir matéria em excesso faz com que ela exploda, resultando em uma supernova. O segundo tipo e mais comum de supernova acontece no final da vida de uma estrela. À medida que o combustível nuclear da estrela vai se esgotando, parte de sua massa flui para o núcleo. Consequentemente, o núcleo vai ficando mais pesado e, em algum momento, o peso é tanto que a estrela não pode suportar a sua própria força gravitacional. O núcleo acaba entrando em colapso, o que resulta numa explosão gigante de uma supernova. Situação essa que não acontecerá com o nosso Sol, pois ele não tem massa o suficiente para chegar nesse nível. A explosão de uma supernova dessas causa uma onda de choque de alta velocidade e de raios cósmicos que alcançam milhões de anos-luz de distância. Em termos mais técnicos, raios cósmicos são núcleos atômicos acelerados a altas energias. E bem, essas partículas carregadas são magneticamente confinadas dentro do remanescente da supernova e podem banhar a Terra por aproximadamente milhares de anos. Os cientistas afirmam que esses raios cósmicos podem ter potência suficiente para acabar com a camada de ozônio e ainda prejudicar a vida durante muitos anos. E bem, isso é provavelmente o que o Sol já fez com Marte e Mercúrio. Agora imagine o nível de uma supernova, já que supernovas emitem fotos ionizantes, mais especificamente de extremos raios ultravioleta, raio-gamas e raios-x, esses que são conhecidos por serem extremamente perigosos para nós. E evidências de que esse processo já ocorreu aqui na Terra, vem do desaparecimento da diversidade e das deformações nos esporos de plantas antigas, que foram descobertas em rochas profundas entre os períodos devoniano-carbonífero, com registros de cerca de 359 milhões de anos atrás. A radiação da explosão estelar a 65 anos-luz de distância pode ter causado a catástrofe, indicando ainda que é possível que explosões estelares ainda mais distantes podem ter efeitos perigosos para a vida na Terra. Apesar de ser apenas uma hipótese, ela está sendo bem aceita. Isso porque recentemente, cientistas que investigam a possibilidade de supernovas como fontes de extinção em massa, encontraram isótopos radioativos que só poderiam existir aqui na Terra se fossem vindas de estrelas que explodiram. Ferro-60, por exemplo, é um desses isótopos radioativos que já foram encontrados em vários lugares diferentes aqui na Terra. Mas especificamente no caso da extinção do devoniano superior, isótopos diferentes seriam fortes evidências de extinção por supernova. Um exemplo seria o Plutônio-244 e o Samário-146. Isso porque nenhum desses isótopos ocorre naturalmente na Terra hoje, e a única maneira de chegarem aqui seria por meio de explosões cósmicas. Mas, portanto, se descobrirem o Plutônio-244 e o Samário-146 no registro fóssil do devoniano carbonífero, será mais uma forte evidência de que supernovas podem ser responsáveis por destruir a vida na Terra de maneira absolutamente devastadora. E é isso que estão fazendo agora. Nessas horas, você deve estar se perguntando quem vivia na época dessa possível extinção. E não, nós não estávamos aqui ainda. Registros mostram que durante o devoniano ocorreu a proliferação dos peixes, que dominaram de vez os ambientes aquáticos. Motivo pelo qual o devoniano é chamado de Era dos Peixes. Nessa época também surgiram os primeiros peixes com mandíbula e os primeiros tubarões. Sim, os tubarões surgiram bem antes dos dinossauros. Cerca de 200 milhões de anos antes e sobreviveram às cinco grandes extinções em massa, incluindo essa ao qual estamos falando hoje. Além dos tubarões, nessa época os placodermos assumiam junto com os tubarões o trono no topo da cadeia alimentar. Placodermos eram uma espécie de peixe que viveu entre 430 e 360 milhões de anos atrás. A sua principal característica que lhes deu o nome científico de placoderme era a cobertura da cabeça e tórax por armaduras articuladas de placas dérmicas. E o resto do corpo acreditam que poderia ser coberto de escamas. Os placodermos foram um dos primeiros grupos de peixes a desenvolver dentes e mandíbulas. Porém, diferente dos tubarões, os placodermos não resistiram e acabaram extintos no final desse período. Exatamente onde se acredita que a Terra tenha sido atingida por essa supernova. Nesse período também surgiram os primeiros anfíbios e as primeiras formas de amonites. Esses que resistiram a essa extinção, mas não a do Cretáceo, ao qual também vitimou os dinossauros. Já em Terra, os que escaparam dessa extinção incluem-se os astrópodes. Classe de espécies que incluíssem topéias e escorpiões. E você aí, achando que a barata é o ser mais resistente do universo.